Assim como mudam as estações, se acaba o frio de um inverno E se espalham pela vida as flores de uma primavera Aquele domingo foi assim, o sol pela manhã anunciava Setembro, trouxe o perfume que me faltava Fica menina escolhida por Deus Pra fazer sorrir a nossa vida Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, como vocês viram, foi a revelação do sexo do meu bebê Que eu fiquei sabendo hoje, eu vim compartilhar com vocês esse momento Hoje a gente foi na clínica e a gente descobriu que é uma menina A gente é uma princesa E eu vim compartilhar com vocês e falar um pouco sobre a minha reação De como foi que eu fiquei sabendo Então pessoal, hoje foi a minha consulta, eu já estou de 23 semanas E hoje era o dia que a médica ia dar certeza do sexo do meu bebê Porque na consulta passada, um mês atrás, ela tinha falado pra gente Que talvez seria uma menina Mas ela não deu certeza Então hoje eu fiquei já naquela expectativa de que hoje ela iria me dar certeza do que era Então quando eu entrei na sala A gente fica um tempinho numa outra sala Aguardando, onde a gente fica sozinha Meu marido ficou lá na sala de espera E quando eu estava lá na sala, eu já estava orando Já estava pedindo que ocorresse tudo bem Que o neném estivesse bem Mas que Deus sabia qual que era o desejo do meu coração E eu fiquei lá esperando com o coração na boca Aguardando eu ser chamada E depois que acabou a consulta, meu marido entrou junto O Luide também A médica perguntou pra gente se a gente queria saber o sexo do nosso neném É lógico que a gente falou que sim E ela acabou dando a certeza pra gente de que era uma menina Na hora que ela me falou que era uma menina Eu não tinha entendido direito Eu falei pro meu marido Ela falou que é uma menina mesmo? Ela deu certeza? Aí ela falou que era certeza Que ela não tinha dúvida nenhuma de que era uma menina E na hora que ela me falou aquilo Eu já, né, comecei a chorar ali E eu fiquei assim muito, muito, muito feliz E já lembrei já da minha primeira gravidez De como que foi E... Porque quando eu descobri o sexo do meu filho, né O Luide Eu não estava com o meu marido Eu estava sozinha Então esse momento ele foi especial também Porque meu marido estava junto Meu filho também estava junto E... É que nem eu falo, assim Quando o Luide nasceu Eu olhei pra cara dele, né Pro rostinho dele E pensei Tinha que ser ele na minha vida, né É... Eu sempre tive o sonho de ser mãe de menina Então quando eu fiquei grávida dele Eu já tinha esse sonho já de ser mãe de menina Só que como, né A gente não tem o poder de escolher, né E era pra ser ele, né Porque... O Luide, gente Ele chegou num momento assim na minha vida Em que eu estava precisando, sabe Ele... Ele foi o pedido que eu fiz pra Deus, né Nas... Nas minhas orações eu pedia a ele Eu pedia que Deus me desse alguém É... Que me fizesse companhia Que não ia me deixar sozinha Que sempre ia estar comigo E ele me deu o Luide Então eu já estava muito grata já Por ele já ter, né Ouvido, né O que eu tinha pedido E ter me dado o Luide de presente Então eu sou muito, muito grata E com essa gravidez eu sou mais grata ainda Porque... É... Era uma coisa que a gente já queria E agora... É... Foi o que... Foi o que eu desejei, sabe Foi o desejo do meu coração E eu fiquei muito feliz, né Porque... Veio, né A menina que eu tanto queria Né E hoje a gente foi lá gravar um vídeo simples Que foi o que passou agora no começo do vídeo Que a gente gravou E lógico que o Luide tinha que estar participando desse vídeo É... O vídeo ficou meio curtinho Porque a gente não conseguiu fazer É... Muito longo o Luide andando Porque ele não conseguia segurar o balãozinho direito Então... Mas eu quis fazer pra poder registrar esse momento Pra poder mostrar a minha alegria Né Hoje foi um dia muito gostoso A gente foi na clínica A gente descobriu o sexo A gente foi comprar as coisinhas da loja A gente foi gravar o vídeo no parque, né E depois a gente foi almoçar E... Quando a gente tava lá almoçando Eu já peguei e falei pro meu marido Que eu não via a hora já dela estar com a gente De que... Agora sim a nossa família lá ia estar completa Antes eu achava já que ela tava completa Mas hoje eu vejo que não Que ainda tá faltando alguém E é ela, né E... E eu fiquei assim muito, muito feliz, gente Até assim agora Assim que eu falo Eu já fico emocionada, sabe Porque eu já fico pensando já na minha gravidez, né Com o Luide, como é que foi E nessa gravidez como é que tá sendo Então assim eu sou muito, muito, muito grata E eu espero muito que o tempo passe logo Porque em agosto Que também já tá aí Logo ela já tá chegando E queria também, gente Aproveitar o vídeo pra poder revelar o nome Que a gente escolheu pra nossa princesa Que vai ser Ariel Então a gente tá muito, muito feliz Ela já é muito, muito amada, gente A gente tá muito ansioso Já esperando por ela Então é isso, gente Eu queria só compartilhar essa notícia com vocês Que eu prometi que eu ia fazer esse vídeo pro canal Então aqui tá, tá bom Então é isso, gente Um beijo Eu espero muito que vocês tenham gostado E até o próximo Tchau